Fala galera, beleza? Nosso treino de segunda-feira do CrossFit A gente vai começar aquecendo com 3 rounds de 20 segundos de Squat Hold Então fica lá embaixo, segura 20 segundinhos Terminou, 20 segundos de abertura de peitoral Acha uma parede, botou a mãozinha na parede Gira tudo, segura 20 segundos de um lado, 20 segundos de outro 10 Anti-Trusters, então sem nada na sua mão Você vai simular que tá segurando um peso aqui Agachou, segura 2 segundos lá em cima E volto, 10 repetições E 10 Up and Downs Opa, fiz um burco completo, não é isso É isso, beleza? Sem peito no chão e sem salto Você vai fazer 3 rounds disso Nosso treino, a gente tem 3 movimentos E eles vão ser executados uma vez só dentro de 3 minutos Então você tem a cada 3 minutos, 5 rounds Pra fazer 10 Trusters com o seu pezinho Seu kettlebell ou dumbbell Entendeu? Então colocou de um lado Vai dar 15 minutinhos Fechou, qualquer dúvida é só mandar aqui Bom treino, valeu!